É do cabelo amarelo, do sonho cor de chuchu Quando eu virar gente grande, me caso logo com tu O samba de Maria, Luísa O samba de Maria, Luísa O samba de Maria, Luísa, é bonito pra chuchu O samba de Maria, Luísa, é bonito pra chuchu Ela canta e ela dança, menino, samba da Marilu Marilu, Marilu, Marilu O samba de Maria, Luísa, é bonito como quer E é por isso que o papai já tá apaixonado por você